Não vê você, não tem explicação É caminhar pela escuridão Ficar afim e não poder falar Querer o sim e não se acostumar Com a solidão, o medo de amar Estranho, o vazio no seu olhar Eu tento achar em algum lugar O amor que você deixou pra trás Vem pra cá 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 Não vê você, não tem explicação É caminhar pela escuridão Ficar afim e não poder falar Querer por sim e não se acostumar Com a solidão, o medo de amar Estranho, o vazio no seu olhar Eu tento achar em algum lugar O amor que você deixou pra trás Vem pra cá 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 O que é isso?